MENOS DE UM MINUTO, TAMO QUASE LÁ, BORA LEVAR ESSA OPA MERDA TAMO ATIRANDO EM MIM TRINTA SECUNDOS O TEMPO ACABOU, CORRAM! DRONE BN ATIVADO MAGINHAS ARBAS GALERA, PANHO BASTANTE POR HOJE O TEMPOACIPATURA O TEMPOACIPATURA A TEMPOACIPATURA MENOS DE LIMA TODOACIPATURA Se inscreva no canal e ative o vídeo. E... Ei, mano. Não, isso está ficando ruim, mano. Zona de conflito. Angle. E, na qual? Não. Capture e defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, é para segui-la. Inimigo! Me acertaram! Temos o nosso primeiro alto. Vamos lá! Trocando o pente. Inimigo dos containers. Capture e objetíno. Inimigo da zona de conflito. Zona de conflito segura. Atirando o monstro. Começando o varejo da casa. Trocando o pente. O inimigo tomou a zona de conflito. A gente está perdendo o controle. Cone. Tome. Jogando o gravado. Jogando gravado. A... O inimigo tomou a zona de conflito. Tomamos a zona de conflito. Pante inimigo acima. Vamos, para a próxima. Zona de conflito perdida. Granada aluçada. Inimigo liderando. Se apressem. Está com a zona de conflito. Inimigo. Dez segundos. Se preparem para partir. Vamos, para a próxima. A gente está com a zona de conflito. Tomamos a liderança. Contestada. Contestada. Dez segundos. Se preparem. Contestada. Vamos, para a próxima. Aviso. Ataque aéreo. Inimigo capturou a zona de conflito. Pante aliado a cima. Ataque. Pante inimigo acima. Inimigo. Estão perdendo o terreno. Vai rápido. Inimigo. Inimigo. Inimigo perto do ferro verde. Zona de conflito conversado. Dez segundos. Se preparem para partir. Inimigo. Zona de conflito perdida. Zona de conflito perdida. Pante inimigo acima. A gente está com a zona de conflito. Inimigo no parque. Inimigo capturou a zona de conflito. Certo do centro. Zona de conflito contestada. Inimigo perto da enfermadeira. Inimigo está com a zona de conflito. Zona de conflito começada. Tomamos a zona de conflito. Vamos. Vancho aliado acima. Começando para a região de cada vez. Zona de conflito perdida. Inimigo está com a zona de conflito. O inimigo está com a zona de conflito contestada. O inimigo está com a zona de conflito. O inimigo está com a zona de conflito. Inimigo está com a zona de conflito. Inimigo está com a zona de conflito contestada. O inimigo está com a zona de conflito. O inimigo está com a zona de conflito. 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 No inimigo está com a zona de conflito. Inimigo está com a zona de conflito. CEJ-ELEFECUITARES. Inimigo capturou a zona de cumprido Zona de conflito contestada Inimigo capturou a zona de conflito Zona de conflito contestada Correia atacada aliada de... Zona de conflito perdida Estamos perdendo o terreno Mais rápido Zona de conflito contestada Correia atacada aliada de... Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada Tá, vou até a zona de conflito. Aviso, ataque, ponte aliado acima. Zona de conflito segura. Zona de conflito segura. Inimigo está com a zona de conflito. Inimigo perto. Inimigo está com a zona de conflito. Inimigo está com a zona de conflito. Zona de conflito segura. Próxima zona de conflito. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito segura. Tomamos a zona de conflito. Isso que eu vou pensar é o que eu vou pensar. Bom trabalho.